Bom dia, bom dia galera, olha a Dona Vânia na pimenta moída, representante da pimenta moída de tapipoca aqui no mercado central Vai lembrar um pouco aí do seu box aqui Eu estou aqui com os produtos naturais, sacola, embalante, colorado comigo, para rever E o box da mulher que é sucesso Dona Vânia, show de bola, não tem para ninguém aqui A rainha da pimenta moída, Dona Vânia, sucesso papai Só coisa de primeira qualidade Rapadura, mel, batida, colorado, rapadura branca, rapadura amarela, rapadura de coco, de leite, pé de moleque Cor, pimenta, alho, colorado, sacola Tudo de variedade aqui É a Dona Vânia, é sucesso, é show papai Estamos juntos misturados Cuida galera, vem visitar aqui o box da Dona Vânia Sucesso de tapipoca aqui no mercado central Só tem movimento aqui mesmo Esse povo aqui, porque lá em cima não tem ninguém, viu Movimento só aqui mesmo Porque tem qualidade, as coisas aqui tem qualidade Valeu Dona Vânia Show papai, estamos juntos misturados